Vamos para o videoclipe da Gretchen, vamos lá! Não percebe por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço, um beijo mesmo no rosto, para mim era tudo Tudo que eu mais queria, mas como sempre o amor nos deixa mudos Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo? Eu queria poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você, quando eu te chamo? Acho que estou gostando de você Mas você não percebe por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço, um beijo mesmo no rosto, para mim era tudo Tudo que eu mais queria, mas como sempre o amor nos deixa mudos Eu queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo? Eu queria poder dizer, te quero, te amo Onde está você, quando eu te chamo? Acho que estou gostando de você Aí, né? Que energia Eu queria poder dizer, te amo